E aí galera, tudo bem com vocês? A Amanda aqui falando e estamos aí na nossa garagem. Para o que? Para o que? Para o que? Para mexer no carro dos flistols. Mexer no carro dos flistols, como diz o Mano Walter. Estamos aqui, olha lá, o Mano Walter, a mão da gaviarra, olha lá, o Carlinhos, eita noz viu. Mas dá para andar ela também. Estamos aqui gente, olha, Saga Madu, quem lembra desse carro? Tadinha, estava mil anos aí parada. Começamos a tirar todas as coisas de dentro dela, todas as peças. E agora é a hora de estudar o que vamos fazer nesse carro. Vai deixar travado, vem travado. Aqui não precisa fazer esse acabamento, dá para deixar ele reto mesmo. Não precisa fazer esse acabamento aqui do lado, igual fizeram ali, a gente imagina como que a gente faz. Tem que andar na necessidade. É, você está falando e já entra em outro assunto e a cabeça fala uma coisa e você pensa outra? Eu entrei em outro assunto? Ou não, você está falando? Não, eu falei que a gente está aqui, olha, a gente tirou as peças dela. Olha lá, você mostrou da girafa? Até a girafa. Olha, tem ali a girafa. Vai tirar esse tabeliê aqui, mano. Tabeliê. Oxe, o motor é dois parafusos aqui, cara. Esses dois aqui. Mas aí a gente vai fazer igual o cara falou. O telefone levanta tudo. Mas aí sabe o que é o esquema? E virar ela de ponta cabeça. Sabe o que é o esquema? Colocar ela no... A gente pegar pneu ou pegar aquele suporte que tem oficina, que a gente levanta, maquia, maquia ela, levanta e deixa ela mais no alto. Para fazer isso. Mas o suporte, será que segura? Só arruma dois tambor. Esses buracos tudo aí? É, isso aí é maravilhoso, porque o bagulho vai estar bem no alto. Esse tambor aqui, joga a freqüe, um tambor. Tira tudo aqui, olha. Aqui, olha, três parafusos desse suporte. Um parafusos só, um aqui, outro ali. Tira esse de baixo aqui, arrancou o telescópio ali e levanta. Isso aqui, olha. Quer que tira a caixa de direção, tudo? Nossa, essa cara de demoninha aí, Lendo. É o botão do meu cabelo. Chavinha original. 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 Original que nem a Madô, coitada. É, original. Comprou balatinho, comprou para o que quis, né? É, quase isso. Não tem garantia. Não tem garantia. Se vira. E aqui, já falando para a galera, que vai ser um projeto realmente feito em casa. A gente vai dar um jeito de fazer. Mano, Walter, está com a solda lá, filho? Mano, Walter, está com a disposição dele em dia aí. E se você falar, solda aqui, né? Fica a solda. Ele ia fazer o quê? Até porque sair daqui, ela não sai, né? Sabe o que eu ia falar? Se a gente já começasse a desmontar esse tabeliê, tirar tudo daqui, olha. E já tiraria aqui a interna desse carro, para depois a gente mexer na esquerda, a externa. Porque, mano, esses chicotes, os fios que estão aqui, mano, já era, cara. Fica a ideia. Esse motor aqui, para ele não ficar parado, coloca no Hot Wheels. Todo mundo quer ver o Hot Wheels envenenado. Gente do céu. Olha. Olha, as bolas estão boas ainda. Quebrar o carro no meio. Quebra aqui, olha. Olha lá, não balança. Tudo bom aqui, ele não balança. Mano, esse chifrão está melhor do que o do meu. Olha lá, gente. Meu Deus do céu. Não, vai ter que arrancar, mano. Vai ficar olhar aqui embaixo. Não, isso daí vai ter. Se a gente consegue levantar esse carro e deixar ele no alto, ia ser perfeito. Porque aí dá para fazer... Aqui, ó, mano. Se a gente tira o motor, dá para começar a travar, mexer de dentro para fora. Vem cortar tudo que precisa cortar. Primeiro, deixar só as travessas aqui para deixar estruturado o carro. Não falaram que assim, se qualquer coisa a gente amarrar, catracar aqui, ó. Daqui para cá, ela já não segura? Catracar, catracar ela quer fechar o carro. Aí desestrutura o carro. Blau, o carro fecha. Não, não pode catracar, não. Tem que colocar as travessas segurando. Dá uns pontos de solda só para ficar segurando o carro aberto. Tipo, ele começa a fazer um quadro. Entendeu. Tem que estar malando. Nossa, já é... Olha. Pronto, terminou de abrir. Olha lá. Não precisa nem picotar. Está podre não, viu, gente? Ali é uma entrada de ar-condicionado. Igual do vidro que a gente abre. É uma ventilação natural. E a pé. Precei a pé. Não é, quando o freio não funciona, você fio o pé nas pautas. Aqui, ó. Do braço, do outro braço. Ar-condicionado. Ai, está até travado aqui. Não dá nem mexer. Nem mexe, mano. Deixa... Aqui, ó. Aqui é o de segurança. É a trava de segurança. Nem o meu tem isso daqui, ó. Mas esse aqui está faltando um pedaço aqui. Está faltando essa pequenininha aqui, ó. Está faltando a... Esse aí é raro também, viu? Daqui é o de segurança para nós não abrir o vidro. Esse é um acessório que nem o Hot Wheels tem. Não, não tem mesmo. Eu já estava aqui de olho para tirar dele e colocando o Hot Wheels. Ah, malandro. Ah, ué. Olha lá, gente. Eu já estava de olho aqui. Olha o topinho. Olha o outro lá. Já está vendo as peças sobressalentes. Olha o botão aqui, ó. Olha o botão aqui, ó. Mais peças sobressalentes temos também, ó. Tem aqui para-choque até demais para ela. Tem uma turbininha. Tem uma até turbinada aqui, né? Olha. Ah, não. Ela tem a... Tem até a peneirinha, ó. Aqui está faltando aquela peça lá que foi tirada, não foi? Tem a peneirinha lá. Não, tem até a peça ali em cima do gol. Olha a peneirinha lá. Vamos desmontar então esse tabeliê, mano. Que tabeliê também é dois parafusos, não é? Olha. Inclusive o daqui está solto já, ó. Acho que tem alguma coisa que prende aqui, por aqui também, por baixo. Não, por baixo dele não. Então é isso. Bora começar agora a saga Madhu mesmo. Vamos medir. Vai fazer as medidas. A trena está ali em cima. E fazer uma chapa diferente. Já aproveitando, como a gente nunca pede nada, você que tem empresa de lataria, né? Você que tem lataria de antigo e quiser entrar nesse projeto, a gente aceita, não tem problema. A gente é louco para meter sodo, mas se tiver essas assoalho, chifrão, caixa de ar, alguns detalhes que nós vamos precisar, entre em contato com a gente aí, deixa no comentário, vamos bater uma resenha, né? Ó, estamos precisando aí de um apoio. Se você quer ver esse projeto voltar à vida, ajuda nós aí. Seu carro fecha a porta assim, ó. Olha, mano. Ó. E não tem nem as borragens. Tem nem as borragens, é melhor do que eu dou no Tio Wilson. Cada palavra que eu dou no carro para fechar, porque esse daqui tem... Tem, tem... Vai ser o projeto esse daqui. Vamos desmontar então ele, começar já a desmontar. Vamos arrancar o motor. Vamos arrancar o... Eu vou arrancar o motor e colocar onde isso, filho? Coloca lá dentro do carro, ó. Aí já cai tudo aqui. Mano, o Vato quer destruir o motor. Ai. É só arrancar, pô. Nada. Motor, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos tirar o tabeliê. Aí depois a gente tira o motor. Faz as medidas ali, já dá uma olhada como que está aqui atrás, aqui no porta-fogo. Mas ali é embaixo que você falou, ó. Vou cortar aqui dentro. Cortar aqui embaixo. Mas aqui embaixo, meu, aqui não precisa nada disso. Porque qualquer coisa a gente tira, vê como que é. Qualquer coisa faz uma coisa só. Se tiver, pode, vai precisar cortar. Pode, vai tá. Bateria não. Pode, pode. Não, aqui já dá para ver, ó. Cortou aqui, ó, o buracão. Não tem esse buraco. Ele fez o buraco. Já deu bom que dá para rebaixar bem, ó. Pior que eu acho que foi dos dois lados. Nossa, Madu do céu. A gente, ó, tá olhando meio que por cima. Não, o pior é o seguinte. A gente achou o antigo dono antes, antes de fazer o negócio. Mostrei o carro para ele. O cara, meu, não acreditou como que o carro tá. Ele mandou as fotos da Madu, meu. A Madu tinha vida. Era a coisa mais linda. Linda. O cara deu um banho no carro, pintou o carro, fez tudo. E os caras acabaram com o carro. E assim, era um azul totalmente diferente. Esse azul ainda nem era a pintura que ele tinha feito. Ele fez uma pintura azul da Voo. Puta, o carro era lindo, mas ele mandou uma foto zerada. Hã? Vamos, cara. Se quer tirar o motor, a gente tira. Mas se vai fazer, é cair no chão. Mano, não. Por isso que eu tô falando. Vai colocar onde? Vai deixar pendurado na girafa? Não, mas ele vai sair por baixo, ele não vai sair por cima. Vai tirar com tudo, com o ódio e tudo. Com o eixo, tudo? Você quer tirar o eixo, tudo dela? Tudo. Só levantar. É um repelente, mano? É, os mosquitos... Mas aí o problema é que eu tô falando pra você, mano. Eu vou pegar, a gente vai... Carne nova em casa, por isso, filho. Falar, hum, gostoso. Vai tirar aqui, vai colocar onde isso, bro? Aqui, cara. Aí, mano. Vai ficar no carro pra ver ali, como é que tá ali, ó. Os braços tão no lugar, ó. Não, aqui tá tudo no lugar. Então. Então, bora. Tem que ver como é que tá ali, ó. Então, mas tem um ferro atravessado ali. Por isso que eu falo, quer comprar um carro? Compre o projeto já feito. Bonito. Não caia nessa loucura de catar um carro baratinho. Tudo bem que a gente salvou ela pra ir no ferro velho, mas... Mas o coração dela tá bom, cara. É, então. Mas o coração dela é que era mais interessado, é no coração. Hã? Coloca o coração em um... Nossa. Coloca o coração no carro. Pega um bom que só o coração tá ruim e troca, né? O coração... Ai, o coração... É. E aí, o que eu falei? Pega... Pega um carro já pronto, já. Deixa eu ver. Ah, álcool. É, álcool, cara. Álcool, caburado. 2E ainda. 2E, 3E. Melhor caburador ainda, ó. Ó. Tá um pouco sujo? Ah, tá um pouco sujo. Se não fosse vender o meu, eu ia colocar... Eu ia colocar assim. Inclusive, já fala pra galera. Você que queira um carro... O meu tá à venda. Chame o Manu Walter, irmão da gambiarra, que o carro dele tá à venda, ó. Inclusive, você. Ó, do Manu Walter, tá. Você que tá procurando um carro... Entre na descrição que tem o Instagram... Que é a chance pra vocês acharem seu carro. Achei meu carro antigo. Você que tá procurando um carro... Peça pra antigo, queira anunciar... Lá é o lugar, galera. Lá a gente tá dando um suporte aí pra galera que tá sempre querendo vender carro... Procurar carro, alguma coisa. Já temos carros vendidos já, tá, gente? E o Manu Walter tá vendendo o carro dele. E a Madu ficando pronta... Bichão vai dar o rolê, com certeza. Ah, e não. E não. Quem vai fazer a regulagem fina é esse daqui, ó. A mãozinha da gambiarra. Só se desmontar. Só se desmontar. E é isso, galera. Então, ó. As peças tudo aqui, como a Amanda falou. Vamos começar a fazer aqui as medidas. Ver o que que precisa. Se a gente vai comprar... Realmente o assoalho por inteiro. Se vai realmente precisar comprar o chifrão. E é isso. Vamos começar, então, o projeto Madu. Como eu falei. Agora vai. Se não der certo, a gente vai aprender. Vai ficar brincando. Vamos ficar cortando. E bora. Em marcha. Começou o projeto Madu. E volta a dizer. Você, empresa de funilaria, chapeamento, que queira dar uma moral pra esse projeto. Entre em contato aí. Nesse Instagram, ó. Borda do 147. Dá uma moral pra gente que a gente vai precisar. Vai precisar. Esse projeto aqui, sem sombra de dúvida, vai precisar desse carinho e dessa atenção. Olha lá, ó. Chama, cara. Então é isso. Bora que bora. Bora começar os trabalhos. Borda do 147.